Olha como você tá gordo, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, papai! Olha como você tá forte, olha! Olha como você tá forte, olha! Olha! Olha como você tá gordo! Olha! Olha como você tá forte, olha! Eu vou tentar, deixa eu ver a capela! Olha! Olha como você tá forte, papai! Pelo amor de Deus, papai! Fica muito linda, papai! Fica muito linda! Fica muito linda! Essa nanica! Essa nanica! Essa nanica! Fica coisa linda! Fica coisa linda! Fica coisa linda! Fica coisa linda! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto